Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, eu estou aqui no murder, gente, porque eu encontrei uma hacker, gente. Eu tô aqui jogando com os inscritos e aí, do nada, eu vejo uma menina atravessando parede e aí eu, não, deve ser coisa da minha imaginação, não, eu vi errado. Mas, gente, a menina ficou atravessando várias vezes, assim, a parede ou, gente, não, não é possível, é hacker. E realmente era, gente. Ó, deixa eu mostrar a cara da ameliante. Cadê? É uma loirinha, gente. Ali, ó, vocês viram ela voando? Olha ali, ó, ela tá ali nadando. Essa era aqui mesmo, olha, gente. E na partida passada, ela acabou tomando um lacre, faltando dois segundos, gente, pra partida acabar. E fui eu que dei o lacre, gente, exatamente. Ela tomou um lacre da Ticinha Pro. Então, hoje, iremos humilhar uma hacker. Antes de continuarmos jogando, eu gostaria de falar do Bloxbone, a melhor loja virtual de MM2. Lá você encontra tudo que é tipo de godly, ancient, facts, lendárias, tudo, gente. E, claro, tudo com 10% de desconto com o cupom Ticinha. Só não tem a S-Box, né? Lá você pode encontrar itens de outros jogos também. No Bloxbone, você pode pagar com Pix e receber seus itens na hora. Eu faço todas as minhas compras lá. Eles sempre entregam no prazo prometido. Crie sua conta no site para acompanhar seus pedidos a qualquer hora. Depois, é só escolher os itens que você quer. Não se esqueça de usar o cupom TICI para garantir 10% de desconto em todas as suas compras. E se tiver alguma dúvida, o Bloxbone oferece suporte por chat. Aproveite e boas compras no Bloxbone. E, gente, ela é da minha família, cara. Ela é uma loira. Estarei matando uma familiar minha. Mas é uma familiar safada, tá, gente? Enquanto isso, eu falando aqui da hacker. A menina aqui que é murder matando 300 pessoas. Ai, meu Deus, menina. Ai, meu Deus, menina. Estou ficando nervosa. Calma, não me mate. Ai, 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 ai. Meu Deus, eu saquei muito, buguei muito, buguei muito. Cadê a gun? Ai, hum, eu ia pegar a gun, gente. Não. Deixa eu mostrar pra vocês no lobby, gente. Direito, a menina. Eita, ela deu o debzão, gente. Só não deu o zen, mas ela deu um debzão aí, a menina. Olha, tá cheio de inscrito aqui. E é essa Valéria aqui. Valéria, você é uma descarada, viu, Valéria? Ela tá com essa faca aqui. Eu consigo reconhecer essa menina por causa da faca. Até engasguei. Gente, ela atravessou aqui. Olha, gente, como ela é muito safada, gente. Pessoal, eu sou murder, gente. Então tá bom. Ó, tô aqui com fantasma. Será que ela sabe? Consegue saber o que eu sou, gente? Eu não sei. Mas tem hacker que consegue, gente, fazer isso. Ó, ela entrou aqui na parede, gente. Ó, não consegui matar. Ai, meu Deus. Matei aqui uma pessoa. Eu vou matar aqui a Tissi Fake. Ai, matei a Tissi Fake. Beleza. Ó, a murder tá voando. Ela tá voando porque eu tô conseguindo escutar o barulho de nadar, sabe? Do Roblox. Então, é assim que eu descubro quando ela tá voando. Meu Deus, eu não tô conseguindo. Ai, meu gente, eu tô com um pouco hitbox, vocês perceberam? Cadê a menina? Eu não sei onde a Hakeb está, gente. Eu tô com um pouco de medo. Tomara que ela não pegue a gun. Mas que medo o quê, gente? Eu vou arrasar. Eu ia focar ela, gente. Eu, ai, eu assumo. Eita, gente, tô com hitbox, sim. Ai, tô com hitbox, sim. Eita. Ai, meu Deus. Meu Deus, matei aqui essa pessoa. Olha, olha, olha. Olha ela, olha ela. Olha a murder. A murder não, a hacker. Ai, meu Deus, olha a hacker, gente. Ai, ela voou. Hum, ela voou. O pior é que não dá pra tacar a faca assim, ó. Não dá porque a parede é... Tem uma parede invisível. Oi, menina. Tu vai morrer? Uma hora ou outra você vai morrer, menina. Porque ela não vai ficar ali pra sempre, né, gente? Ela vai querer dar um acro em mim. Será que ela é uma hater? Por isso que ela tá usando o ghost? Ghost não, gente. Ai, meu Deus. Ela foi pegar a gun. Tipo, é aqui o ghost, gente. Vai que ela foi pegar a gun. Ó, aparentemente não foi pegar a gun. Gente, não quero ficar camperando, mas também não quero que ela pegue a gun. Gente, ela tá voando. Eu tô com um pouco de medo. Eu não quero que ela pegue a gun. Mas eu quero matar essa menina. Matei, matei, matei. Debizão e zei, gente. Arrasei aqui a hacker. Olha só o corpo dela. Ainda pisei. Desculpa, gente. Não sou tóxica. Mas acontece, né? Coisas da vida. Hacker aqui? Não, não, não. Tá bom, gente. Vamos lá. Esse aqui foi o mapa que eu arrasei a hacker. Uma partida antes de eu começar a gravar. Que eu até citei no vídeo, sabe? Ai, meu Deus. Quem que é murder? Dicei, vem cá. Será que ela vai me dar a gun? Será que ela vai me dar a gun, gente? Ai, me dá a gun, menina. Menina, me dá a gun. Você é xerife, menina? Ai, eu acho que essa garota aqui, ela quer pegar a gun também. Sai, menina. Sai, menina. Quer ver que você é muito fofa? Ai, obrigada. Ai, eu ajudei que ela ia me dar a gun. Acontece, né, gente? Acontece. Eita. Ai, meu Deus do céu, a menina ali. Menina, não me mata, por favor. Essa garota aqui de cabelo preto era xerife, né? Porque acabou de morrer. Vai lá, não. Ai, ela tá camperando. Será que ela sabe que eu tô aqui? Ai, pegou a gun. Pegou a gun, dei olé. Ela nem me viu. Eu acho que ela não me viu, né? Ou ela só tá focando ali. A Hiro. Ai, meu Deus. Hiro, arrasa, menina. Ó, vocês viram, gente? A hacker. Eu até esqueci por um momento o intuito do vídeo. Eu tinha esquecido que tinha hacker aqui. Gente, a hacker aqui atravessando horrores as paredes. Ai, ela tá aqui. Ela tá aqui, gente. Ai, a hacker vai pegar a gun. Não, eu peguei a gun. Ai, gente, eu bem que poderia atirar na hacker, né? Mas isso se ela aparecer, né? Eu quero muito... Ai, não. Ai, eu vou ter que arrasar a menina. Menina, eu não queria ter que te arrasar. Mas a hacker não tá aparecendo. Então eu teria que te arrasar. Ou eu serei arrasada. Eu não sei também, né, gente? Vai que... A gente não sabe o que tá... Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Gente, eu tô nervosa. Eu tô nervosa. Ai, meu Deus. Eu tô muito nervosa. Wow! Tome-lhe um lacre. A hacker aqui, droga. Debizão. E zen. Olha, no piso e no corpo dos inscritos, não. Nossa, ela deu ainda um sit ali. Pra mostrar ali que ela é uma pessoa boa. Que ela é uma pessoa simpática. Mas a gente sabe muito bem que, no fundo, ela é uma hacker inocente, gente. Eu queria poder saber quando que a hacker... Ih, tá? Vocês viram ali? Ela já tá começando os esquemas dela. Já tá voando, gente. Será que a gente consegue ver a hacker voando daqui de fora? Ah, deixa eu ver. Não, a gente não consegue. Ela tá bem escondidinha. Eu queria ter como saber quando que ela é murder, quando ela é xerife e tal. Mas... Não tem como... Ai, morri! Vamos ver o que que a hacker faz nas partidas. Vamos lá. Vamos expectar. Ai, meu Deus. Aqui, ó. A Valéria. Olha. Ela se meteu nesse... Nesse buraquinho aqui. Que dá, gente, pra entrar nesse buraquinho? Acho que não. Nossa, e ela fica bem escondidinha mesmo. Ai, gente. Ela vai ficar aí a partida toda. Olha que sem graça, gente. A partida. A partida dela, no caso, né? Porque a partida aqui tá cheia de emoção. E vai ter aqui um duelo épico entre as chices, ó. Enquanto isso, a menina tá aqui. Ó, pessoal. Atualizações. Ela está ultrapassando aqui as barreiras do mapa. E agora, ela está aqui observando o duelo lá fora. Ela tá esperando aqui a xerife morrer. Olha, gente. Ela vendo tudo aqui. Olha só. Ela vendo de camarote. Gente, será que ela consegue dar um lacre? Gente, olha isso, gente. Nossa, mas isso deve ser tão sem graça. Pessoal, vocês sabem o que eu vou fazer? Exatamente. Eu tô tacando bolinha d'água nessa Valéria aqui, gente. É hashtag Valéria Hacker, gente. Comentem aí nos comentários. E comentem aí nos comentários se vocês gostam desse tipo de vídeo. Olha, ela tá até... Tá voando. Eu acho que eu vi. Eu acho que eu vi a Hacker ali em cima, gente. Ó, tô aqui tacando bola d'água aqui nas pessoas. Eu queria tá tacando mesmo, é na Hacker, mas tudo bem. Será que a Hacker é morder? Tô escutando aqui umas facadas e não tá aparecendo nem... Ah, não. Essa menina aqui. Ah, não, gente. Ai, meu Deus. Ai, ela é até membro aqui do... Olha, a gun. Ai, gente, a gun. A gun. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Calma, eu peguei a gun. Mas agora falta lacrar, né, gente? Ó, ó, ó. Ai, eu errei. Eu errei o tiro. Ai, meu Deus do céu. Calma. Cadê? Cadê? Eu vou ficar tacando bola de neve enquanto isso nas pessoas, ó. Gente, eu sou muito perturbada, né? Meu Deus. Ai. Olha, olha. Ai, a morder. Gente, tô até gaguejando de tão nervosa que eu tô. Vai que a menina me joga no void, gente. Sei lá, né? Vai que ela é uma hater aqui do canal e ela me taca no void. Nossa, eu ia ficar tão... Tão triste se ela fizesse isso enquanto eu fosse morder. Ai, nossa. Como que não pegou o tiro? Menina. Nossa, gente, o tiro não tá pegando de jeito nenhum. Como assim? Ai, eu tô com medo de acertar a inocente sem querer. Calma, mas eu vou seguir essa morder. Deixa eu pegar só mais uma bola. Pronto. Calma, agora eu vou ficar tacando bolinha de água. Eu ia falar bolinha de neve, gente. De tão acostumada que eu tô. Não tô acostumada com essas coisas novas aqui do morder. Ai, aparece, aparece. Ui, ui. Nossa, quase que a faca pega em mim. Ai, meu Deus. Ó, gente, eu vou acertar um tiro. Eu vou ganhar esse duelo. Ai, meu Deus, eu tô nervosa. A morder tá aqui matando o pessoal. Enquanto isso, cadê o xerife? Não, xerife não. Ai, gente, tô confundindo tudo. Cadê a hacker? Eu só quero saber isso. Cadê a hacker? E se a hacker aparecer... Gente, eu tô errando tudo. Gente, que vergonha pra sociedade. Gente, que vergonha pra sociedade. Oxe, ela tá me ignorando? Eu acho que ela tá me ignorando. Hacker, não me ignore. Hacker, não, gente. Murder. Aparece. Aparece, menina. Apareça. Deixa eu te dar um acre. Menina? Menininha. Ó, ela vai aparecer nas minhas costas aqui, ó. Eu tenho certeza absoluta. Gente, não. Gente, não. A minha arma tá bugada. Gente, eu juro que eu não sou assim. Eu juro que eu não sou assim. Ai, meu Deus do céu. Até peguei aqui um ovo. Um ovo da Páscoa. Nossa, eu ia acertar o tiro, gente. Eu fiquei até calada aqui. Tá bom, gente. Vamos lá. Que eu sou inocente. Vamos ver aonde que a hacker está. Ó, tem aquela loirinha ali com o mesmo cabelo que a hacker, mas não é ela. Ó, a gente tá ficando aqui bolinha d'água uma na outra. Ai, eu sinto que eu vou morrer. Ai, eu tô sentindo tanto que eu vou morrer. Meu Deus do céu. Gente, o pessoal tá tudo andando aqui de boa. Todo mundo aqui mostrando que é inocente. Não tá matando ninguém. Mas agora, aonde está a hacker? Eis a questão. Ó, ela gosta de ficar nesse cantinho aqui, ó, gente. Eu conhecendo já a hacker. Ai, meu Deus. Ó, ó. Ela tá aqui suspeitando essa menina que era xerife. Xerife não, murder. Gente, nesse vídeo aqui tá complicado. Eu tô errando todas as palavras. Eu tô confundindo murder com xerife. Tô confundindo hacker com murder. Tá uma loucura. A hacker não existe? A hacker não tá em nenhum lugar? Será que a murder... Ó, tá vendo? Começou. Não, mas a murder é alta, sumida. E a hacker também. Então, será que na verdade a hacker é... Gente, quanta Tice. Jesus amado, um, dois, três, quatro. Tice e a gun. Ah, eu quero a gun. Calma, não roube não, viu? Não roube minha gun, não. Ó, roubou minha gun. Ó, pra isso? Ai, meu Deus. Ah, não. Aí, todo mundo tá roubando minha gun. Olha o tanto de Tice. Então, aí as Tices tão... Tão matando as Tices e tá uma loucura. Menina, você pode me dar minha gun, por favor? Ai, ai, viu? Peguei a gun. Agora eu irei matar... Sou eu, farma aí. Gente, que farma é o quê, gente? Eu vou matar essa safada. Cadê essa hacker danada? Será que tá aqui? Será que tá aqui? Não tá aqui. Ai, meu Deus do céu. Cadê essa menina? Eu vou ficar olhando assim pelas paredes, gente. Calma. Aqui não tem como olhar. Aqui tem, mas não tá. Ai, meu Deus. Gente, o que foi isso? A morda tá matando? Ai, que susto. Ai, que susto, menina. Gente, a hacker não existe. Valéria, você tá aqui? A Valéria não está mais entre nós. Sou eu, milacra. Gente, a hacker quitou. Infelizmente, a hacker quitou. Agora, cadê o meu entretenimento, gente? Mas, bom, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal e torne-se. Vai, Bru? Um grande beijão e fui! Tchau, 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 tchau.